Durante essa conversa, a Gracilene, ela demonstrou interesse em conversar com o Ian. Eu liguei para o Ian, conversei com ele, conversei com o pai dele, né, queria colocar os dois ali para falar durante, na frente da nossa câmera, mas o Ian alegou que como o advogado dele não estava presente, ele pretende ter essa conversa pessoalmente com a Gracilene, ele permitiu, né, ele preferiu conversar só com a Gracilene, sem que o áudio dele, a voz dele aparecesse nessa conversa. E eu escutei a conversa, passei o meu telefone para que a Gracilene conversasse com o Ian e vamos acompanhar como é que foi. A Gracilene conversou aqui um bom tempo com o Ian, e aí? Olá, Aris, agora, igual eu sempre falei, igual eu sempre comentei, né, a justiça vai chegar pelo meu Danilo, a gente vai saber de tudo que aconteceu, de toda a verdade. Eu, como mãe, estou com o coração um pouco aliviado, pelo que eu ouvi, né, pelo que eu ouvi, então a minha conversa aqui com o Ian foi muito, muito fundamental para mim, porque eu queria muito ouvir, pelo menos um pouquinho. Ele não me contou detalhes, não me contou, né, o que realmente eu queria ver, mas ele me deu esperança, porque ele falou que vai me ajudar. Isso porque o Ian, ele prefere, né, ter um encontro, né, pessoal com a Gracilene, né, vai esperar um tempo para isso acontecer, mas ele pretende conversar com a Gracilene, e nessa conversa pode ser que ele ajude a esclarecer alguma coisa também. Gracilene, que você nunca desista e possa contar sempre com a gente, nós vamos estar em busca da verdade, não defendendo ninguém, é só aquela pessoa, mas em busca da verdade, e eu tenho muita esperança de que um dia nós vamos anunciar quem de fato matou o Danilo, viu? Vamos sim, vamos, eu tenho muita esperança também, e tenho fé, que vai chegar esse dia, e não vai demorar não. Se Deus quiser, e Deus quer, né, e a gente vai conseguir. Obrigado, Gracilene, obrigado, Ian, né, por ter aceitado conversar com a Gracilene, é uma mãe aflita que agora continua com aquela pergunta, quem matou o Danilo? E pelo amor de Deus, você da comunidade do Parque Santa Rita, você que sabe, você que viu, você que tem alguma pista, ajude, ajude a gente, se você não quiser falar com a polícia, vai lá no meu Instagram, lá tem um WhatsApp que você fala direto comigo, eu prometo para você, se jure o total do que você falar, do que você me contar, mas ajude a sociedade a descobrir quem matou o Danilo. Quem matou o Danilo?